Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer chamou os discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos, significado para vivermos o Evangelho. Jesus oferece atenção especial ao grupo dos apóstolos. Ele chama doze, fazendo memória das doze tribos de Israel, após ter passado uma noite inteira em oração. Ele escolhe, institui e envia os apóstolos em missão. A palavra apóstolo significa enviado. É um termo de caráter jurídico bastante comum no judaísmo daquela época e significa um representante com plenos poderes. Aos apóstolos, Jesus realmente confere plenos poderes para representá-lo. Entre eles e o mestre havia profunda comunhão de vida e eram instruídos pela contemplação do comportamento de Jesus que ensinava especialmente pelo seu exemplo. Outro aspecto fundamental que Jesus ensina é a relação entre oração e missão. Ele passa toda noite em oração a Deus antes de escolher os doze, dando o exemplo de que para discernir sobre o projeto de Deus é necessário rezar. Hoje, continuamos a ser chamados por Jesus para levar a todos os lugares os seus ensinamentos, o seu mandamento do amor, a vivência da caridade. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele mostrou isso ao chamar os apóstolos pessoas simples como nós. Para vivermos bem a missão, é necessário ter o coração aberto, disponível, humilde e estar presente na escola de Jesus como seu discípulo, seu eterno aprendiz. Dessa forma, nos tornamos instrumentos de trabalho nas mãos amorosas do Pai, conduzidos pelo Espírito Santo. Ao celebrarmos a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, busquemos viver o seu exemplo de amor a Jesus e de ardor missionário.